Aquele que diz que permanece nele, que é dele, esse deve também andar como ele andou, deve andar como ele andou. Não tem nenhum chamado a andar como Armínio andou, como Calvino andou, como John Wesley andou, como Jonathan Edward andou, como qualquer um outro, como Moody andou, como Billy Graham andou, como ninguém andou. É como ele andou. Não é como os pais da igreja andaram, é como ele andou. Não tem nada a ver com Irineu, com Eusébio, com Tertuliano, com ninguém. É como ele andou. O resto é comentário que, na maioria das vezes, atrapalha. A gente tem que aprender a voltar ao princípio de tudo, ao primeiro amor. E o primeiro amor é andar como ele andou. Jesus, que essa palavra se aninhe, se aninhe, faça aninho, ninho, 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 ninho. Que essa tua palavra faça aninho, e se aninhe, e seja aninhada, aqui. E eu te imploro que seja assim, no coração de todo mundo. E que essa imagem esteja ajudando a engravidar o coração de milhares de pessoas, da semente do teu amor, que ecloda e faça aparecer seres humanos que andem segundo o Jesus andou. É o que eu te imploro, em nome de Jesus, com o perdão dos meus pecados. Amém e amém.